Tá reala, tá reala não, viado Bateu na H, tá bateu na H Que isso? Diago, né, Diago, puxa ela, puxa ela Bateu na H em você Tranquilo Tem, tem um em tu, cuidado aí Ai! Nossa, morreu, viado Padeceu Ih, é dele também, mania Caralho 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 Moedas Aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou no Tibia Clans? Pensou em Moedas? Tíbia Blackjack Aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online e ativa Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Meu Deus, eu não consigo sair da torre Meu Deus Meu Deus O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Tentei dar o down, não deu Fiquei lesando, os bicho me cercou Eca de suor de morreu Ficou falando que o teclado parou Faltou, foi dedão, não sabe jogar O chubirou tem que vender esse carro Tanta mãe do C Opa Mano, não acredito, velho Não acredito, mano, aguento mais morrer, cara Eu ia falar pra vocês na hora do Opa Senti que tá travando É só não parar, só não parar Eles tão chegando aqui no portal Aí vem Mar, vem Mar Não, cliquei no mapa Eu vou morrer Eu vou ter que parar ali Encher minha mana Vai morrer não Vai morrer não Ah, bati print até Bora, bora, bora O Mario não passou Cadê o Mario? Espera aí que eu voltei lá do outro lado Eu tô tentando, Luiz Só fica atrás de mim Cadê o... Cadê o Mario? Pulamos, pulamos, pulamos Mano, eu não morri de dó Ó, tá Eu bati duas print É isso, é a print do Lucha próxima Low health, low health É o quê? Agora tá tudo em mim E ainda mais eu peguei Eu peguei o skill desse boneco aqui Peguei o 105 De novo? De novo Paguei uma ficha ontem Na verdade tudo que tinha que pagar Aaaaaaah Morri Morreu, nossa Quase droga, quase Que isso droga Que isso droga Meu Deus mano, esse cara é o pior da história velho O pior player da minha vida Ele morreu pra bicho Oxi, que porra é essa? Na moral, o fubá é cru ou mole Olha Ué Olha o fubá na Olha o fubá na live É croma velho Croma aqui essa porra Olha lá É croma aqui, olha lá Fubá aqui, olha lá Nossa Eu morri Ah Raiva desse fogo mano O menino tu desceu? Não Será que tem gt? Será que tem acesso ao gt? Pera, pera AAAAAA 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 Quem me burrou? Quem me burrou? Quem me burrou? Me derrubaram aqui Oh shit Sol E Toga mortes A saída da sua morte foi Foi prazerosa Ah, Skull Ah, peguei uma Skullzinha Não, nem fudendo Não pode sair nada não Deixa eu ver onde eu vou põe esse aqui, cara Posso? Aí Quem é que faz o dele Aí depois sai A gente fica pegando em time Pra ficar fazendo Meu cu Ih, dropei, oh Griski Oh Isso AAAAAA Ô Ô Ô Amata Amata O cara de palhaço Amata Tava vendo aí né Amata Amata Aí, perto Ah, fucol ciclo HAAA HAAA Ihhh Ihhh Viu o que eu falei para o meu músico? Eu acho que... Easy! Vou vender aqui. Easy! Caralho! É isso aí, padre. Dividido, né? Easy! Tchau, tchau, tchau.